Bah, gente. Bah. Eu tô impactado até agora com a decepção que foi Coringa, Um Sorriso de Matar. Sim, quadrinho escrito pelo Jeff Lemire e desenhado pelo André Sorrentino, que eu tava com uma baita expectativa, porque como tu deve saber, essa equipe criativa fez o velho Logan, fez o Gavião Arqueiro... Não, o Arqueiro Verde lá na DC, que é muito bom. Estão fazendo Gideon Falls, que também é um baita de um quadrinho. Vocês viram no vídeo do catálogo da DC que eu comentei empolgadaço esse tipo... Pô, eu li a primeira edição ano passado, agora tá sendo encadernado, nossa! Eu sinto como se eu tivesse ido, sei lá, numa festa com meus amigos, e aí eles fizeram passar uma vergonha. Vamos começar com a gênese desse quadrinho. Jeff Lemire e André Sorrentino assistiram ao trailer do filme do Coringa, com Joaquim Fênix, e resolveram trabalhar no magaqui do personagem pra DC. O Lemire até comenta que ele não gosta da ideia de glamourizar as coisas erradas que o Coringa faz. Então tudo levava a crer que a gente ia ver algo de diferente aqui, sabe? Um ponto de vista incomum ou algo do tipo, até porque a gente tá falando de um dos grandes roteiristas da atualidade. E, surpreendentemente, é um quadrinho previsível. Sim, tu tá falando de uma HQ do Coringa, ou seja, um personagem que pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, num selo como o Black Label, que o roteirista tem liberdade criativa completa. Aqui na trama, a gente conhece o Dr. Ben Arnell, que ele tá tentando curar o Coringa. Ele é um psiquiatra, o Coringa tá internado no Arkham, e a supervisora diz que seria uma boa ele desistir da ideia, já que o Coringa tem esse péssimo hábito de entrar na cabeça das pessoas. Então, a história abre parecida com aquele capítulo do Watchmen, com o Walter Kovacs, né? O Rorschach sendo entrevistado pelo médico e tu tentando entender a loucura do personagem. E aí, com o tempo, a história vai tomando um rumo mais mistério sobrenatural, porque o Dr. Ben, ele tem uma família, e sob certo aspecto, o Coringa, ele vai entrando nela, sabe? Aos poucos, e aí eu não vou soltar spoilers pra não estragar, mas é basicamente isso. Tudo bem, o começo já era meio clichê, mas parecia meio promissor, assim. Tu tem um personagem que é pra ser nós, né? Que é um cara normal que vai interagir com o Coringa, então tu já te identifica com toda a situação, todo o núcleo familiar dele é muito realista. Ao mesmo tempo, o texto do Coringa é bem escrito, porque ele realmente acredita que ele é o herói da própria história. Então, ele tá escrito como um vilão tem que ser escrito. Os desenhos são maravilhosos, o André Sorrentino é impressionante, ele consegue pegar um gibi mensal e criar diagramações que são incríveis, porque geralmente os quadrinistas não têm muito tempo pra trabalhar tanto num gibi que é basicamente industrial, como é o que rola aqui na DC. Ô gente, o quadrinho, ele tinha até fanservice. Sabe aquela história clássica do Coringa, que tem os peixes e tudo mais? Também tem extras, só pra constar, tem as capas originais, esboços, tem as artes de divulgação também, que foram usadas pela DC pra falar sobre esse projeto. E não tem só a minissérie do Coringa, tem também o One Shot, que é um pouco mais focado no Batman, que, putz, também não serviu pra salvar o gibi. A única coisa que eu achei legal aqui são os desenhos. Desculpa que eu tô sendo meio repetitivo, isso aqui tá bem um vlog bem solto, assim, porque eu tô dando a minha experiência, assim, de leitor. Tá, sendo justo, o quadrinho não é ruim, ele não é mal escrito, ele não é algo que te ofende enquanto tu lê. Só que ele é tão ok, mas tão ok, que, sabe, mesmo que tu tivesse com a menor expectativa possível pra essa equipe criativa, e eu tava realmente controlando a minha expectativa, tu esperava um pouco mais, sabe? Aprender um pouco sobre Coringa, ver um ponto de vista inesperado, e realmente nada foi interessante. Se fosse dar uma nota de 0 a 5, eu acho que, sabe, 2,5, assim, dá a média, era isso, um abraço. Eu acompanhei entrevistas com a equipe criativa enquanto a HQ era produzida, e o André Sorrentino, ele se surpreendeu o quão rápido o Lemir entregou pra ele o roteiro. Eu acho que talvez aí esteja o problema, porque a própria história é muito rápida, é tudo sem muito desenvolvimento, as coisas vão acontecendo, e o desfecho é o mais óbvio possível. Em todos os aspectos, e atenção, spoiler, sim, o psiquiatra, ele fica maluco, ele tenta matar a própria família, o Batman salva o dia, mas lembra que agora a tua participação é muito importante. Comenta aí o que tu achou dessa HQ. Porque, como eu falei, não é ruim, só é muito decepcionante, assim, muito mesmo. Tem tantos quadrinhos do Coringa mais legais, na linha regular, sabe? Pra quem achou, por exemplo, tem gente que se decepciona muito com Três Coringas. Eu não achei tão ruim, mas, nossa, Três Coringas parece o Watchmen, perto do Sorriso de Matar. Comenta aí se tu já leu, e eu só não te dou Feliz Natal agora ainda, porque deve ter mais um vídeo amanhã no Dois Quadrinhos. Se eu não conseguir fazer em tempo, aí eu apareço no Stories. Aí tu me segue no Instagram lá e a gente bate um papo, tá bom? Se cuida, tá? Tchau. Desculpa se o clima do vídeo não ficou tão bom assim, mas, sinceridade, sinceridade, acho que é assim.